Galerinha, eu tô aqui no acuador pra fazer yoga Mas, olha essa vista É muito bonita, né? Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho da notificação se você ainda não é inscrito E quem quiser ver, vem comigo! O ar pelo infinito daquilo que eu sou De tentar o oceano inteiro O ar fazendo um percurso pra dentro dessa pele Eu sou, mergulhando o oceano e caminhando Conecta bem as palmas das mãos no chão Agora olha pras mãos, pra vocês As mãos estão alinhadas com o rosto As mãos estão alinhadas com os ombros E aí conecta os dedos e os pós lá atrás também Alonga, cresce, passa, transcrição do lado esquerdo Reclamando a capacidade respiratória do pulmão esquerdo E aí, respira e retorna ao centro de novo Estica E agora, tango, seu tranco pro lado esquerdo A mão direita, alonga a lateral direita Cria espaço entre as costelas do lado direito E aí, no abdômen Interno, pra manter essa habilidade Respira, se conecta Empurra o chão e leva o quadril lá pra longe das mãos Solta a cabeça, solta o pescoço Não deixe tensionar a cabeça E agora, flexiona uma parte em outra Vai pedalando Estica na frente Estica na frente Estica na frente Estica lá pra cima Empurra o chão, leva o pé lá pra longe das mãos Estica bem Amor Beija a flor de espada Em mim Beija a flor Me leva Beija a flor Estica na frente Em mim Beija a flor E vai abrir todas as pétalas Essa flor Brilhe a mata Que insiste em Eu buscada Em beija a flor E vai abrir todas as pétalas Essa flor Beija a mata Que insiste em Eu buscando Passarinho Que me encanta Cantar o canto do amor Em me leva Para a longe Eu buscando Eu buscando Eu buscando Eu buscando